Fala, meus amores maravilhosos desse canal! Hoje eu vim falar de uma ação que se tornou queridinha de muitos, inclusive minha. Hoje eu vim falar da ação Sanepar. E por que eu falo da Sanepar? Gente, primeira coisa, quando você for investir em uma empresa, é importante que você saiba o que a empresa faz, quais são os projetos dessa empresa e por que você gosta dela, por que você acredita nessa empresa. E aí eu vou te perguntar, alguém no mundo vive sem água e sem saneamento? Vive, André? Não! Ou seja, é uma empresa que eu acredito porque ela faz saneamento básico e ela também produz e distribui água potável, que é algo muito importante. Só pra vocês entenderem quem é a Sanepar, quem é essa queridinha dos últimos tempos. A Sanepar é a empresa de saneamento básico que fica no Paraná, tá gente? É como se fosse uma Sabesp aqui em São Paulo. E por que eu gosto da Sanepar? Porque eles vêm apresentando bons resultados, tá? Há 5, 10 anos aí eles vêm crescendo. A Sanepar, ela se preocupa com os recursos naturais, ela se preocupa em preservar o meio ambiente, que isso eu acho fantástico. E ela faz algo que todo mundo precisa, que é saneamento básico, que é tratar esgoto, que é ter água potável. Hoje a Sanepar, ela abastece 345 municípios do Paraná. Então você imagina que a Sanepar, ela é ou não é grande? Ela é enorme. Ela tem tendência a crescer ou não? Com certeza. E só um detalhe, gente. Os municípios que ficam mais para o interior do Paraná, muitos ainda não recebem o saneamento básico que outras cidades maiores recebem. Então a chance da Sanepar crescer e ter um lucro é muito grande, porque ela é líder de mercado. Ela é referência no Paraná. E só para vocês terem ideia, gente, a Sanepar, ela também detém 40% da participação acionária da CS Bioenergia. E o que ela faz? A CS Energia, ela explora a produção de energia a partir do lodo do esgoto. Então olha que bacana, eles estão preocupados em preservar a natureza, em levar o que todo mundo precisa. Quando eu vejo ações, eu vejo muito isso. Pô, o que todo mundo precisa? A água é uma delas. E também se preocupa em tratar o esgoto e fazer algo positivo. Como eu não tenho uma memória de elefante, tá gente? Eu tenho boa memória. O que eu fiz? Eu peguei o meu caderninho, tá? Não tem problema vocês anotarem também como eu fiz, para trazer algumas informações para vocês. Então vamos lá, gente. Eu fiz uma pesquisa no site Fundamentos, que muita gente já acessa para ver relatórios das empresas. A cada trimestre sai e também toda a empresa fornece aí, tá? Isso é obrigatório. Um relatório informativo de como a empresa vem performando. Só para vocês entenderem. A gente está gravando hoje, dia 26 de novembro. Tá bom, pessoal? Então às vezes o dado muda, por isso que a gente fala dado. O preço da cota aí está em mais ou menos R$18. Aí você vai me falar, tá caro, tá barato? Eu acredito na empresa. E eu acredito que esse preço da cota tem uma grande chance de valorizar aí ao longo dos anos. Mas a empresa vem apresentando crescimento nos relatórios aí aproximadamente de 5 anos atrás. Então, para mim, eu considero muito isso. E sim, eu vou lá visualizar. Por mais que eu compre essa ação para longo prazo, gente, dá uma olhada nos números, dá uma olhada como a empresa vem seguindo aí no mercado, porque é importante. Você colocou o seu dinheiro lá e afinal, todo mundo quer checar se está valendo a pena ou não. O ROI da empresa está em 16,8%. O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento. E a Sanepar, ela faz investimentos que às vezes são altos, mas ela também tem um retorno muito positivo, porque ela mexe com investimentos que são altos. Então, ela se preocupa com isso e investe de uma forma muito positiva. Então, o ROI, para mim, acima de 10%, eu considero a ação positiva, a empresa positiva. A margem líquida de 22,6%, eu também considero positiva, acima de 10%. O PL da empresa hoje, 8,94%. EBITDA, 5,77%. E o principal, que todo mundo gosta de saber, que é o dividendo. Essa empresa hoje, ela distribui para os acionistas uma média de 5% de dividendo, que eu acho positivo. Fora todos os outros projetos, tudo que ela apresenta, ela ainda distribui um dividendo de 5%. E o nível de endividamento é baixo, vem apresentando números bons. Então, ou seja, para mim, Sanepar, bacana. Vou mostrar para o pessoal um comparativo, tá? Do período de setembro de 2019 com setembro de 2018. Indicadores a gente tem aí, mais 10,4% de crescimento da receita líquida. Opa, positivo. A empresa tem ganhado mais. 14,9% a mais de EBITDA. A gente vê um pico aí, vem subindo os dados. E 21,2% do crescimento do lucro líquido da empresa. Ou seja, descontando imposto, descontando gastos, ela tem um crescimento aí de 21,2%. E outro dado que eu avalio é o grau de endividamento. Veja bem, vem caindo. Estava aí em 48,8% e esse ano a gente está em um grau de endividamento de 47,9%. Então, positivo. Lucratividade subindo, grau de endividamento descendo. E aí a gente também tem ROIC e ROIC andam juntos, que é bom de avaliar, que também estão crescendo. Então, eu, Carol, gosto muito da Sanepar, tá? E acredito que muitos de vocês também façam essa avaliação das empresas. Hoje, custando 18 reais a cota, pra você que se interessa mais, pode acessar aí o relatório da empresa. Ou o site que a gente deixou também Fundamentos. E só pra deixar claro, tem uma pessoa que eu admiro muito e que eu leio e ouço bastante as coisas que ele fala, que ele é maravilhoso, é um senhorzinho, você já deve ter ouvido falar ou visto ele por aí. Menino de ouro, coloca a foto dele, que ele é um ídolo pra mim, que é o Luiz Barsi. E quem é o Luiz Barsi? O Luiz Barsi, ele investe há décadas na Bolsa de Valores. E se eu não me engano, hoje, ele tem mais de 2 bilhões investido em ações na Bolsa Brasileira. Ou seja, ele é de confiança ou não, André? Com certeza. Ele é um senhor que muitas pessoas levam em conta o que ele fala. Afinal, ele deve estar recebendo muitos dividendos. Barsi, se você quiser, manda um pouco pra gente também, que a gente tá aceitando. E o Luiz Barsi, ele comenta em 3 pilares que eu acho muito importantes também. Ele gosta de empresas que são do setor perene. O que é setor perene? É aquela continha, Catoche, que sempre vai chegar na sua casa. Água, luz, ou seja, todo mundo depende de água, luz, eletricidade. Segundo ponto, empresas que têm boa lucratividade e que isso você pode acompanhar aí 5 anos, 10 anos, 2 anos. E que também entregam bons dividendos para os acionistas. Claro, todo mundo gosta disso. E essa ação hoje, ela paga 5%. Então, pra mim, Carol, eu gosto da Senepar. Gente, lembrando, isso aqui não é uma recomendação, tá? Eu não posso fazer recomendação. O que eu tô fazendo aqui é esclarecendo dados, o que é a Senepar e por que eu acredito na empresa, tá bom? Então, como eu me esforcei muito, eu fiquei aqui trazendo dados e mais dados pra você, eu tenho certeza que você vai dar um like, um joinha pra gente. E lembra, pessoal, não esquece de ativar o sininho pra você ficar ligado nos vídeos que a gente vai trazer. Se você gosta da Senepar, se você já tem a Senepar aí na sua carteira de ações, comenta com a gente. Se você tem dúvidas, se você quer compartilhar outras ações, enfim, a gente criou esse canal pra que vocês aprendam mais sobre educação financeira. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.